Música O Rio Grande do Sul terá predomínio de sol com algumas nuvens em praticamente todas as regiões nesta quinta-feira. Na serra e nos campos de cima da serra, haverá períodos de céu nublado e noite com muitas nuvens na região metropolitana, com ventos de sul a leste de fracos a moderados. A temperatura deve variar de 15 a 22 graus em Porto Alegre e de 11 a 19 graus em Gramado. Tempo nublado com possibilidade de chuvas isoladas no litoral norte. Mínimas de 13 e máximas de 21 graus em Tramandaí. Música Na hora da recriação, a alegria de estar na escola. Música Mas até conseguir uma vaga na educação pública é preciso insistir. Na Lupicínio Rodrigues, no bairro Menino Deus, no ano passado abriram 22 vagas para 130 interessados. Carina, diretora há 10 anos, mostra a lista de espera. A escola conta com 92 vagas para turno integral. Há dois anos, efetivamente, a gente entrou com um processo de datas específicas para inscrição. Nós acolhemos as inscrições para o ano seguinte. Essas inscrições passam por uma avaliação socioeconômica com assistente social. Nós temos um assistente social aqui. Então nós chamamos as famílias que ficam em primeiro lugar nessa lista de espera que é composta pelo processo de inscrição. A educação infantil é de responsabilidade do município. No total, são 258 escolas e uma demanda crescente. Para conseguir uma vaga, as famílias recorrem à defensoria pública. Atualmente, são mais de 2.800 processos. A maioria, por creche, para crianças de 0 a 3 anos. Para cumprir as decisões judiciais, o município compra vagas na rede privada. Só neste ano, foram 150. Na hipótese de não haver vaga na rede pública ou conveniada, nós pedimos para as pessoas trazerem 3 orçamentos de escolas particulares, cadastrados na ESMED e que sejam até 2, quando a sua residência. Porque as pessoas não têm condições de comprar vaga na rede particular e nem de pagar o transporte público. Então, essa distância é importante para que as pessoas possam, efetivamente, levar as suas crianças nas escolas. Conforme o Tribunal de Contas, em Porto Alegre, faltam mais de 13 mil vagas na educação infantil. De acordo com a Secretaria de Educação, o TCE considera o número de nascidos vivos e a ESMED trabalha com demanda manifesta, isto é, cumpre os pedidos que chegam. O foco é regularizar a pré-escola, ou seja, crianças de 4 a 5 anos, pois a cobertura exigida para crianças de 0 a 3, segundo o Plano Nacional de Educação, é de 50%, meta já cumprida pelo município. Segundo a Secretaria, a expectativa é abrir mais matrículas até o final do primeiro semestre. No momento, nos falta algo em torno de 300 vagas de 4 a 5 anos. Nós temos duas escolas sendo entregues, cada uma dessas escolas vai oferecer mais de 100 vagas de 0 a 5 anos. Nós temos vagas no Partenon, que vão ser entregues também, são em torno de 150 vagas. E temos mais uma escola aqui no centro em que nós queremos colocar a educação infantil, uma escola que é do município, mas está ocupada por uma escola do Estado e nós queremos dividir com o Estado, essas negociações estão em andamento para que a gente coloque aqui. Legenda Adriana Zanotto